Oi amor! Oi! Olha o cachorrinho que eu arranjei ali pra gente cuidar, que lindo! Lindo? Ave Maria, esse cachorro tá efedorento, hein meu filho? Tu pegou isso aí no lixo, foi? Não, foi um vizinho ali que me deu o bichinho só como ração, ó como é fofo! Eu sei, você só chega aqui com o que não presta, só porque o vizinho deu, porque ele deve tá comendo carniça a noite inteira aí. Tá foda esse cachorro, sai daqui com esse cachorro! Ó, eu já coloquei até o nome dele, Dudu e Guleira, amor, né lindo? É, comprou uma coleira e puder comprar esse dinheiro da coleira de coisa aqui pra casa, vai comprar coisa pra cachorro, sai daqui você e esse cachorro vai nojento! Eu não quero esse vira-lata aqui fedorento, você vai ter que escolher! Você vai escolher ou eu aqui ou esse cachorro vira-lata! Decida agora! Pois eu já fiz minha escolha! Edson, as traves saem dentro da minha casa, que eu que paguei esse aluguel aqui sozinho e você fica só botando por merda! Vai, porra, agora você vai dormir com o seu cachorro! Vou, desumana!